Bora! Você vai vir aí, você vai vir aí Você vai vir aí Você vai vir, velho Seu blindado do cara aí, você vai vir Você vai explodir, dramada Inimigo na fábrica, 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 fábrica Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Exatamente, começando mais um vídeo com vocês Olha o seguinte, eu recebi informação que tá tendo tiroteio aqui nessa favela aqui Dessa favela, cadê, 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 cadê Essa comunidade aqui tá tendo vários tiroteio aqui É a comunidade da pesca Então provavelmente hoje nós vamos entrar lá, tá ligado? Vamos resolver esse problema aí A gente vai tentar, mano, é como RP, tá ligado? É isso, fofão, é isso, fofão Você passa por mim e não se apresenta não, né, fofão Vamos ver, vamos ver o que que tá dando aqui Olha lá, olha isso, olha isso Então é isso, então Então é isso, então Terceira sargenta Daenerys se apresentando, senhor Tá apresentada, guerreira Vocês vão fazer algum treinamento, alguma coisa? Agora, na verdade o soldado me chamou pra... Ah, correto, correto Eles queriam me mostrar uma coisa Ah, entendi, entendi Ô, ô, gigantinho E aí, você vai passar por mim e não se apresenta não? Vem pra cá, vem pra cá Soldado Luizinho se apresentando, sim Tá apresentado, Luizinho Correio, Luizinho Correio, correio Tá, 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 no... É de nascença, sim Ô, guerreiro, faz o seguinte, guerreiro Ó, vocês dois aqui, ó Vocês dois, pega a pistola na mão Pega a pistola na mão, vai, vai Depois você apresenta Pega a pistola na mão você também, irmão Aí, boa Luizinho, tua missão, Luizinho É correr atrás deles e algemar eles, entendeu? Eu quero ver se você tá com físico em dia Eu vou dar dois segundos pra vocês correm, vai Corre, depois o Luizinho vai pegar Vai, vai Vai, Luizinho, vai, Luizinho Pega ele, eu quero algemado Eu quero algemado, vai O que é que eu tô fazendo, meu Deus? Parece que o jogo tá sem áudio Daqui a pouco eu aumento, acho que eu baixei Ó, Luizinho, Luizinho pulando Que isso, pulando, Luizinho Vai cansar rápido, Luizinho Vai cansar rápido, hein Ó, ó, ó Luizinho não consegue pular Olha, Luizinho Caralho, tá em dia, tá em dia Ah, ele pegou na distância É, não, não, ele colou, ele colou Vai, Luizinho, você tem que pegar mais um Que aí ele é tranquilo, vai, vai Luizinho vai te pegar, ó Se ele te pegar, você tá me devendo 10, hein Se ele te pegar, você tá me devendo 10 Vai, pega ele, Luizinho Pega ele, Luizinho Vai, vai, cadê sua voz de comando? Cadê, cadê? É aqui, rapaz Fala mais alto que ele não tá te ouvindo, vai Vai, vai, cadê? Fala É aqui, rapaz Eu vou te pegar, rapaz Vai, continua, continua Até ele parar, vai Eu vou te pegar, rapaz Nem que seja no inferno Por que que eu tô fazendo isso, cara? Meu Deus Pega, Luizinho Tá chegando perto Cadê, cadê a voz? Tá rindo Cadê a voz, Luizinho? Vai, Luizinho Vai, 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 Luizinho Para de andar aí, isso aí com a sua voz Tá rindo Você tá rindo, palhaço Vai, pega ele Você não tá cansado não, Luizinho? Eu não Que isso, que preparo físico, hein Acho que é só minha visão então, hein Vai, vai Pega ele, pega ele É agora, é agora, é agora Ué, ué, ué Tá despreparado, tá despreparado, hein Tô não, tô não Então pega agora, vai Com a voz, cadê a voz, cadê a voz? Eu vou te pegar, rapaz Ah, meu Deus, Luizinho Tá fora de forma, não tá fora de forma Não tem como não, velho Eu vim aqui, senhores O que que você fez com ele, guerreira? É o quê? O que que você fez com ele aqui? Ele tava aqui Não tá aqui Eu sou irmã da Gamora, filha do Thanos Eita, cara É pra eu ficar com medo? Claro que não, né, senhor Pelo amor de Deus Nada, nada, nem nada supera Ô, parou, 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 parou Ih, o que é isso, Luizinho? Car, parou já Eita Vem cá, vem cá, vem cá Aí, chega aí, chega aí Peguei um Você pegou um, mas eu ainda acho que tá fora de forma, hein Eu ainda acho Apaga a 10 aí, vai Hã? 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 O quê? Tá cansado? É bebendo as parentes Abri, sui, tenente Mateus Vai, 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 vai Vai lá, Danério Chega perto dele e me fala Se sou eu que sou louco ou ele tá fora de forma? É de nascença, senhor É de nascença, sim? Passou, você já passou lá no... O que que o médico falou sobre você? Ele falou Que já vem de família, já sabe É de família? É Mas então você não tá fora de forma É só seu rosto tá inchado É É isso? É Boa tarde, senhor Eu sou magrinho, senhor Boa tarde, boa tarde, senhor Você é magrinho Sou magrinho e forte Quer riar? Dá cara gorda De novo? Não Ué, não Só eu, tô doido? Ele tá a cara inchada, não? Ele tá, senhor Parece que tomou porrada, pô Mas tá tranquilo Que isso? Não, tá tranquilo, então Tá tranquilo Só achei que você tava fora de forma Não, senhor Eu tenho até tanquinho Você tem tanquinho? Eu tenho Tá tranquilo, então Deve ser pra lavar a... A... A farda, senhor Só pode, só pode Indignação, fala aí É, certamente, né O que aconteceu? O curso na sexta-feira Teve o curso, né Da Fabi Fabi? E aí... É, é Tá, tá Até entendi E aí eu pedi para que os solicitados do curso Vibrassem com a música de Dragon Ball Ninguém sabia Ninguém? Ninguém, senhor Nenhum Dragon Ball? Me fizeram chorar Tá, ok Tem alguém aqui Que não tava Tava nudinho E não soube cantar? Ele Mas hoje ele já O Ghost já, né Recuperou Recuperou? Aprendeu Aprendeu Ah, então você quer saber Qual que é que você aprendeu Vai, puxa Vai Deixa eu ajeitar a voz aqui, senhor Eu tô meio rouco Ajeitar a voz? Desculpinha Ah, isso aí, Luizinha Desculpinha Manda ele pagar 10, Luizinha Vai Que ele tá demorando já Vai Paga 10 aí Aí, ó Vai Caraca Vai, vai, vai Vai Pedir Você tem que falar Não, vai Vazer na hora Vai Mas, Luizinha Não te obedece, não Espera, senhor Eu odeio esperar, Luizinha Eu odeio esperar, Luizinha Vai te contar em você Cadê? Vai Vai Paga 10 aí Paga 10 Vai, vai, vai 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Espera um, 2 3, 4 Vai, canta rápido Desculpa, senhor Tá fazendo beatbox Sim, senhor O que que tá acontecendo? Alguém tá me explicando aí? É, eu não sei mais Isso aí Eu não tô entendendo nada Que ele tá falando não Que merda é isso aí, cara? Eu acho que ele engoliu uma caixa de som, senhor Parece quando o Kiki engoliu rádio lá no chão Pior, agora sim Ele tá imitando, porra Aí, porra Tira essa merda aí, palhaço Pra você cantar, você Eu canto esse Eu canto esse Manda ele descer mais 10, doisinho, vai Vai, manda ele descer mais 10, doisinho, vai Vai, Gilberto Barros, pede pra ele Paga mais 10 aí, vai Vai, Gilberto Barros, vou te comprar depois, hein E aí, Luizinho, que você te ameaçou Você vai deixar isso acontecer? 4, 3, 5, 6, 7, 6 Vai acrescentar mais não? Aí, Luizinho, é isso aí E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares Não sabe essa? Imagina assim Nunca nem a vício Minha força pra voar O menino Luizinho é novo Que isso? O que que você falou? Eu achei que fosse seu parente Meu parente? Sim, sim Parece pro general Não, nunca nem vi o rosto do general Pra você não ter que pagar 10 Canta uma música pra nós aí, vai Mas agora é o seguinte Eu quero... Vai Eu quero um... Um queen, vai Dancinha, Sil? Um dancinha, não Eu quero música Que que é isso, meu Deus? Que que é isso que ela tá cantando, meu Deus? Não se contra-dem Mas que música é essa? É que eu não sou muito boa, né? Inglês Ah, entendi Não, mas a música ficou boa Ficou boa Todo mundo aqui aprendeu, né? I want to bake free Eu joguei macumba em cima de umas pessoas aí, né? Negativo, vai Pode cantar Se der algum probleminha, pula pra outro, vai Desculpa, senhor Vai? Aí você me complica, senhor Não entendi ainda qual que é o problema Então você vai cantar, vai Eu não sei cantar, senhor É, ninguém aqui sabe, não, pô Ninguém é cantor, não, vai Essa daí, Danelis I want to bake free Aí, vai Agora repete, vai Eu sei Como é que é? Não, você tem que ir no ritmo Não, vai no ritmo, vai Eu não consigo, senhor Eu não consigo Confia, pô Vai, só tem nós aqui Vai, puxa I want to bake free Aí, ó Repete de novo I want to bake free Aí, ó Boa, boa, boa Do lado aí Continua, vai Como é que é o refrão? Aí você me quebrou, pô Vamos pegar o carro ali, velho Vamos pegar o carro ali Qual que é o refrão, pô Como é que eu vou saber O cara falou qualquer coisa, pô Uma É, não sei a palavra certa, guerreiro Mas o senhor vai fazer Meio que Uma demonstração aérea Da Força Aérea Brasileira hoje Preciso que o senhor bote Todos os pilotos Todos Em Tuganas E vamos sobrevoar São Paulo Bom Toda a poder aéreo do Brasil Ih, o resto da infantaria Vai comigo em terra Positivo, senhor Certo? Vamos levar o poder às ruas Maior poder visto na história Brasil, senhor Certo? Aí, ó Infantaria, então O poder Você vai aqui De gado, caralho Vem lá, guerreiro Tem que executar isso aí Vai, vai, vai Faz isso um palhaço Quem tá botando informação aqui, guerreiro? A espirante rosa A espirante rosa Demora do caramba, já Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar Ó, coiote, vai ajudar, hein Vou te ajudar, hein Eu vou por trás aqui, coiote Pra ver se você consegue descer mais rápido, hein Vai Vai, coiote Vai, coiote Aí, ó Quantos, quantos, quantos? Ele chegou Até ele mandar você levantar Quem é esse guerreiro, esse coiote Esse raro aí que chegou atrasado Você é É, é, é É, é, é Gago, é Gago, você, coiote Vou lá, vou lá Positivo, guerreiro General Oliveira está a caminho De pé um, dois Deu Deu Ele não respeita Eu acho que ele tá dando De pé um, dois Eu acho que ele não É, eu vou tentar de novo De pé um, dois Ou o senhor vai pagar Até amanhã Perdão, senhor Perdão, senhor Eu sou meio senhor Desse lado esquerdo aqui, rapaz Entendi Eu vou fazer o seguinte Explode uma granada É do outro lado, guerreiro Pra ver se iguala A audição dele, viu É Vou botar uma granada No ouvido dele Certo Tem Só B.O. No exército brasileiro Iiii A gente trabalha bastante Começou Começou Mantemos o Pradrão E Pradrão Pradrão Gado burro do caralho A gente tem que trabalhar externamente Por alguns dias Não tive problema nenhum Com isso Desde quando Dois danos de ruído Eu conto o exército Então Isso é Os novos incorporados Ele tá imitando o general É sim Porque diz o guerreiro Acho que é Simon, né Que é a dele, né Ele disse Foi um companheiro dele Então Agueta o cara mesmo Pra tropa toda Vai, general Sou trouxa O guerreiro tá te reemendando ali Eu da direita Olha a boquinha dele mexendo ali Toda hora Fala, guerreiro Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, ó, ó Boca nervosa Guerreiro Guerreiro Senhor Olha aí, ó O que é que tá acontecendo? Tem um problema na fala Mas aí você fica me emendando É isso? De forma alguma Vem, vem A porta tá aberta A porta tá aberta Então você tá solto Então A porta tá aberta Vem, vem Vem cá, guerreiro Vem cá Vem cá Eta a informação Ele Então tá aí Guerreiro que não teve instrução De tucano Atrás do guerreiro aqui, ó Ele é oficial Isso O demônio É ele Oi, senhor Dá um salto, Moura Me fala o que passou na sua cabeça De pegar o tucano Vai, me fala aí O que passou na sua cabeça Pra pegar o tucano Ô, senhor Eu pensei que eu tava autorizado Quando você teve aula de tucano? Quando? Quando? Não sei, senhor Não sabe Você é um gênio, então Você nunca teve uma aula Mas sabe pilotar um tucano Tem gente Tem vontade de matar Uma desgraça dessa Não tem resposta, né, palhaço? Pega o seu armamento, vai É que... Como que é? Outra desculpa Desassinaram a minha carteira Desassinaram Ah, desassinaram Desassinaram Meu Deus do céu Fica pra escola Vai lá, pegar o seu pagamento Vagueiro Tá assassinando Vai, vai Vai rápido Vai rápido Vai, vai Vai Vamos para São Paulo Jogar o poder Militar as ruas Vamos somente De blindados E também Vamos levar Uns outros veículos Para demonstrar poder A quem está lá O vagabundo Hoje é dia De ele nem sair De casa Sabe Se ele sair Ele vai trombar Com o EB E vai se dar mal Então hoje é dia De os senhores Saírem para a rua Para oprimir Não quero Nenhum guerreiro Com carinhos Nem gentilezas Hoje o vagabundo Se ele ver Ele vai tremer Se ele tentar correr A gente vai pegar E se pegar É as duas pernas quebradas No mínimo Mínimo Atrapalha o general Vai Atrapalha o general E aí Você vai entrar Não Pode te ajudar Pode te ajudar Que graça É isso É isso É isso É isso É isso Mas eu estou aqui Eu estou aqui Com toda a guerra Com toda a força Eu estou para cima Eu vou para cima Eu estou para cima Eu estou treinando Eu sou um cara Olha o guerreiro É isso 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 Começa a Ave Maria Agora Ave Maria Entendi Meu Deus do céu Para 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 Desculpa Para É Tá bom Quanto a tarinha então O que está pregando Eu sei o Pai Novo Quem aí Acha que o Pagani Tem chance De ser piloto Levanta a mão Esse palhaço Chegou agora Não é possível Chegou agora Chegou agora Não tem como Olha Olha Quem não levantou a mão Nunca vai entrar Nessa aeronave Pagana Então tá tranquilo Excelente Bom Eu tirei umas fotos Vou aproveitar Então só para fazer Uma coisinha antes É que eu tirei Umas fotinhas Então Eu ia botar Essa informação Depois E tirar uma foto De todos Não Eu tirei Umas fotinhas Eu estava querendo Dar uma provocada Aqui Entendeu Lógica Consiga Você quer um nesse aí também Com o metralhador em cima Vambora 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 que agora a gente vai pra rua Já postei lá Já postei lá Já postei lá No Instagram Fotinha daquela lá Que a gente conseguiu Queimar um palhaço Tranquilinho O patrulhamento É a região central Olha a diferença Nosso carro tá com o vidro pretão Olha isso Olha isso Vambora Tchau Vambora Brasil senhor Vambora 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 Brasil senhor Queé ABB Meu Deus do céu, último blindado. Para e fala pra esse cidadão aí que hoje vamos pra rua, Guilherme. Fala pra eles aí. Meu pai do céu, Guilherme. Nossa, o patrulhamento não acabou não, Guilherme. Tem que ter, Guilherme. Tem que ter, tem que ter. Quero ver o vagabundo hoje. Aí, dá uma olhada no Instagram aí, General. Vê a foto lá. Vê se ficou boa. Ô, senhor. Hã? Bom, deixa eu ver. O Santos tá aqui dentro? O Santos? Não, na nossa viatura não. É a desgraça, né? Onde que ele é o Nuno primeiro? Ô, Santos, onde que você é o Nuno primeiro? Se a minha viatura é a primária. Boa, boa, boa. Ó, Guilherme. Agora que eu vi seu pesadelo. Tá pegando fogo. É. Caramba, aí sim, Guilherme. Explosivos EXS, ô. Acabou de seguir aqui, Explosivos. Consegui, irmão. Caramba. Ô, dirige direito isso daí, hein? Foi fechando. Bater isso aí quebra, hein, Bisonha. Não, não. Brasil, Brasil, senhor. Brasil. Já tá devendo um carro, hein? Brasil, senhor. Ah, você viu? O que que aquele carro abandonado ali do nada? E aquela VTR? O que que aquela VTR tá fazendo ali? Faço a mínima ideia. Faço uma VTR, nossa, do nada. Do nada a mil, a mil. Rota um de carro vindo. Fataria, ô, Guilherme. Terminou a missão dos senhores. É buscar um blindado. Ok? Ir pra rua junto com o EB. Você deve tá perguntando assim. Mas vocês tem um carro que tem um gana em cima. Última forma, Guilherme. Muitas motocicletas. É quatro motocicletas. Por que que não tem um cara pra atirar? Essa gana é automática. É, tem que ter alcance. É, o Brasil é sinistro, tá ligado? Isso aqui é automático. Aí, ó. Vamos chegar juntinho, pá. Calma. Tem que tirar as fotos, calma. Você tá andando só pra provocar, né, Guilherme. Só pra ver se bate, né. Você tá andando devagar só pra isso. Ela tá doida ali, Guilherme. Tem que tá preparado, tem que tá preparado pra tudo. Pô, é que tá um freio pra tudo assim, ó. Ih, rapaz, olha quem curtiu, olha quem curtiu a foto. Deixa eu ver. O Conor não vai gostar muito não, hein. Ih, Guilherme. É. Ah, mas Digno de Passagem foi uma bela foto, né, Guilherme. Exato. Foi uma bela foto, Guilherme. Ah, caralho. Nossa, aqui tu canto abaixo. Olha os Tucano, Guilherme, mostrando pra eles. Nossa Senhora. O que me dá medo é o Pagani tá mostrando pro Guilherme. Pagani vai mostrar medo aqui daqui a pouco pra nós. É um poder extremo que ele vai mostrar pra nós. Caramba, é pênalti esse aí, hein. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Tem marca de tiro. Tem que embarcar. Encontramos um cidadão desmaiado nas ruas. Deixa eu chegar pra ver se não tem ninguém aqui. Olha o Tucano, olha o Tucano Passaroff. É a pessoa com o Tucano atrás de vocês? É esse aqui, Rani? Que doido. Parece que foi um latrocínio aqui não, Guilherme. Só precisa de cuidado médico. Ele pode ter caído de moto. De moto não, de skate. Algum médico, Guilherme, próximo ao Groovy. Igreja, Guilherme. Precisa que enfrente a igreja. Caramba, ele morreu. Ele morreu não, né. Ele desmaiou em frente a igreja. Na frente a igreja, hein. Isso é um milagre de achar ele aqui. Isso é um milagre, Guilherme. É. Parece que ele caiu de cara. Tá toda arrebentada. Oxe. Ou ele é assim mesmo. Que ver. Olha o cidadão. Ô cidadão. Tá bem aí, cidadão? Cidadão? Tranquilos, Guilherme? Olha só um pouco mais alto aí que a gente não tá escutando não. Tá conseguindo me ouvir, senhor? Tu, tu, tu. Ele fala um pouquinho mais alto, senhor. Que que aconteceu? Que que aconteceu, Guilherme? Cidadão. Estamos, estamos ouvindo. Não, não tá não. Dá gestos pra ele. Que, Guilherme? Tamo te ouvindo. Tamo te ouvindo. Opa, senhor. Consegue me ouvir, senhor? Só conta um joia, Guilherme. Dá um joia pra ele aí, pelo amor de Deus. Mas ele tá vendo não? Que que é? É, tamo me ouvindo sim, Guilherme. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tamo ouvindo? Consegue me ouvir, senhor. Ah, palhaço. Eu vou dar tiro nele. Ah, tem condição. Guilherme, acabamos de te levantar. Vamos ter que te derrubar. Oh. Trata ele aí, Guilherme. Aplica pelo menos alguma coisa nele desse cidadão. Que isso? Que isso? Não, Guilherme. Não, Guilherme. Não, Guilherme. Não, Guilherme. Não, Guilherme. Não era isso que eu quis dizer não. Aí ele acabou por alto. Meu Deus do céu. Ah, papel caralho. Eu tô dando uma bala na nuca dele daqui a pouco, dando de doido. É hora, é hora da gente planejar o ataque. Então, é. Certo. Aqui tá tudo tranquilo. Falaram que é uma comunidade lá do... Da pesca que deu um monte de tiro lá dentro hoje. Hoje? A gente pode dar uma passada lá dentro só pra... Vamos lá com a força da EBA inteira. Vamos? Inteira. Dá pra passar lá. Então vamos. Aí. Aqui é a PEB. Consiga. Consiga. Todos que TI da antiga comunidade Egito. Positivo. 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 Esse Santos parece que ele tá morrendo falando. Parece que ele tá falecendo. Olha aí, tá embaixo aqui. É nosso. Frente o cassino. Esse inicio o comboio. Frente o cassino. Vambora. Vambora. Não vai entrar naquela comunidade. Falei que nós vai entrar. Será que tem... Ah, não tem como não. Esses caras não aguentam nada não. Positivo. O primeiro é chegar, guerreiro. Pode ir. Positivo. Já tô nas proximidades, senhor. Fantaria. A QTI da QTH, senhor. No QTH. Não dá, guerreiro. Não dá, não. O EBA ele esquece. Não militariza. Não dá, não dá. Ah, meu Deus do céu. Calma. O pagão vai fazer a gente morrer mesmo que não tá aqui. Só não erra a trajetória de ser Paraguai sozinho. Não dá, não dá, guerreiro. A gente tenta. A gente se mata. A gente... Tudo bem, guerreiro. Deus tá com nós, guerreiro. Com todos nós. É certo? Tá com nós. Deus tá aí, lado a lado. Quero ver esse pessoal pegar nós agora. Nosso carro tá forjado, tio. Quero ver eles pegarem nós agora. Vamos ver se eles chegam com nós. Bom, guerreiro. Essa viatura aqui tá o demônio, hein. 300 por hora. Que dia. Acompanha, B. Acompanha. Olha isso. Você vai bater, guerreiro. Você não vai segurar não, guerreiro. Você não vai segurar não, guerreiro. Nunca bati na minha vida, guerreiro. Meu Deus. Nunca bati na minha vida, tá doido. Tá bom. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Olha lá atrás, olha. Olha lá atrás. Vocês tão demorando muito, bora. Pode reduzir, reduzir. Frente o motel aqui tá, guerreiro. Frente o motel. A gente vai entrar lá. Tá aqui, né. Vamos ficar aqui esperando a demora deles chegar aí. Vamos ver. Meia hora pra chegar. Eu pergunto se a guerreira tem um companheiro e ela responde. Deus. Deus tá com todos nós, né, guerreiro. Aí, eu pergunto se Deus enviar o que TH pra ela da missão, né. Pode se aproximando, positivo. Não, não dá, não dá. Ó, montou o cicleta ali, hein, guerreiro. Virou direita, manterou. Acho que tá indo pra comunidade. Seguindo o sentido favela. Tem só o visual que eu acho que eles vão pra lá, hein. Ó, dois, dois e cinco. Tornou no sentido convôe. Não, vai passar aqui, ó. Parou, 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 parou. Certo. Cadê? Faltam guerreiros aqui ainda. Tão chegando, guerreiros. Ô, general. 99% de certeza que é vagabundo ali ainda, general. É? 99, 99, 99, 99. Vígula 9? Vígula 9? Vígula 9? Vígula 9? Entrou lá, entrou lá. Tá correndo, tá correndo. Vai, vaga, guerreiros. Vagueiros, é pra abordar, é pra abordar. Pega, um entrou lá, vai. É... Qual é o... Vai lá, vai lá, cidadão. Vai, tudo bom pro senhor? Capitão sai, mão na cabeça, mão na cabeça. Vamos colocar sua mão na cabeça aí, cidadão. Isso. Seu amigo tá lá dentro? Seu amigo tá fazendo o quê lá dentro? Seu amigo tá fazendo o quê lá dentro? Tá comprando... Tá comprando negócio do celular, hein. Celular? Comprando negócio pro celular, tá bom. Entendi. Tomarem, tomarem, tomarem. Vai visitando o senhor aqui, tá? Tranquilo, pode resistir. Caralho, deu a cala errada, na moral. O cara tá limpão, quer ver? Qual... Movimenteu o exército todo pra nada, tchau. Que isso? Não tem rádio? Esse cidadão aí... Então você é guerreiro, você... É, guerreiro. Ué, mas aí... Aí ajuda, né? Aí é osso, mascarado assim aí, quebrou o seu lado agora, hein. Checa, guerreiro, checa aí. Dá a mão pra trás aí. O que que ele tem de errado? Aí eu já tava elogiando, hein. É, tá vendo aí, ó. Tá elogiando. De longe, de longe, que cheira. Dá uma olhada aqui. A moto é sua? É minha, é minha. Afasta da sua motocicleta ali. Fica em frente da viatura aqui, vem cá. Trabalha com o quê? Trabalha com o quê? No momento nada. Nada? E como é que você comprou esse motão aí? Herança. Herança? Tem muita herança nessa cidade? Só tem... Eu só morava idoso aqui nesse lugar? Todo mundo tem herança? Que é a herança de quem isso aqui, seu? Meus avós. Seus avós? É. Que tinha qual o nome? Sônia. Os dois eram Sônia? Zé? Sim. Entendi, entendi. E quando foi que eles faleceram, cidadão? Eu vou enrolar ele, ó. Faz uns anos aí. Estão falando que seu avô e sua avó na plena... Tá ligado? Na plena idade, tu nada te tirou da cabeça. Vou comprar uma Tiger e vou começar a andar por aí. É isso? Como? Não entendi. Nossa, tá dando de doida. Você entendeu? Não foi, Fofão? Entendi. Ele falou que isso aqui é... Herança. Herança. Então, seu avô e sua avó queriam comprar uma Tiger. Herança da avó? É. Sua avó e sua avó andou de Tiger? Não, é um gosto meu. Não é um gosto deles. Entendeu? Não, você falou que a moto é herança deles. Então a moto já existia. Ué. O dinheiro que eu comprei veio deles. Entendeu? Então aí é outra história. Tá vendo? Não é a moto. Então não é a moto. Você tá inventando. Qual que é o nome da sua avó? Não, não tô inventando. Sônia. E do seu avô? E aí? Qual que é o nome do seu avô? Eu acho que ele tá mentindo. E aí? Você tá inventando pra mim? Não sabe o nome do seu avô, né? Depende da sua pauta de vista. Aí. Aí. Você tá mentindo, pô. Você não sabe o nome do seu avô, pô. Tá mentindo em presente. Por que eu saia mentir pra vocês? E aí? Tá ponderando, tá ponderando, tá ponderando. Tá ponderando. Tá ponderando, tá ponderando. Tá ponderando, tá ponderando. Deixa eu dar uma neles. Tá ponderando, tá ponderando. Pelo menos uma. Vai bater a sua. Pô, a amiga é cheia de marra, hein? Seu amigo responde mal ao militar. Claro, eu peço. Calma, eu peço. Calma, eu peço. Que que tá acontecendo com esse palhaço aí? Que que deu esse palhaço aí? Caralho, que que é isso, presidente coronel? Tá com a mão de ferro aí, caralho? É isso. Calma, calma. Então, vamos ver então. Que que é barato. Por que? Por que que você tá respondendo? Por que que você tá respondendo os outros? Porque você tá perguntando, doutor. Ah, então você pode bater. Tchau. Ai, 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 ai. Pô, tá dando de doido, cara? Deixa eu tentar de novo, Guilherme. Ele falou o que agora? É, eu perguntei. Por que que você tá respondendo aí? É porque você tá perguntando. Então, tá bom. Então, toma mais. Tá bom, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Vai, ah. Você vai falar na moralzinha? Ah, explica. Da mesma forma que eu sei falar, correto? Então, tá bom. Eu vou tentar de novo. Que que é um barato? Pô, se você quiser eu vou lá e mostro pro senhor. É a última tentativa. Vai. Vai, 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 vai. Eu acho que ele entendeu o recado, né? Ele entendeu? É, acho que ele entendeu. Não, tá bom. Vamos ver se. Não, tá bom. Vamos ver se. É a última vez. Vamos lá. Tem uns nomes aí. Você de novo. Você de novo. O que que ele fez aqui? Não, esse aqui ponderou, ponderou. Ponderando? Só, é. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, simon. Vem cá, simon. Vem cá, simon. Você fez merda pra caramba. Tomou duas cadeias e quem falou que é pra você pegar uma porrete pra dar na cara dele? Ninguém, sir. E aí? Você é palhaço toda hora? Negativo, sir. E aí? Por que que você deu porretado nele? É, ele tava ponderando, simon. E aí você pegou um cacete... Ele pegou um cacetez e pegou um taco de beisebol. Positivo, sir. Entendi, entendi. Eu não sei, não. Não é possível. Não corrija de você aqui, não. Lá você vai tomar outra cadeia agora. Sai da cadeia. Vai, os blindados. Os blindados, vai, vai. Puxa. Vambora. Agora não vai, tá doido, sir? Vou atrás desse aqui, ó. Vambora. Não precisa desembarcar, tá? 360 completo. O cara já bateu o carro ali, é isso? Tem que precisar de desembarque. Ah, vai tá de ré. Como é que é? Vamos com esse aqui, vamos com esse aqui, ó. Vamos com esse aqui que tá parecendo melhor. Meu Deus, parece que ele abriu uma porrada ali. Parecia, mas ele fez a curva, né? Vamos ver esse aqui. Aqui falaram que tá dando tiroteia aqui dentro, hein? Vamos ver, vamos ver. Meu amigo, não tem como não, velho. Com esse tanto de gente aqui, os caras vão embora. Dá tirinho aqui e vai embora, com certeza. Tá limpo, tá limpo. Viu alguma coisa? Da favela, aparentemente, tudo new. Tudo new, velho. Fantaria. Nenhum veículo, nem nada. Vamos pra próxima comunidade. Eu acho que tá tudo pacificado, hein, guys. Se tá tudo pacificado, nós só temos um objetivo. Que é tomar o Paraguai. Nosso objetivo é tomar o Paraguai. É o que estávamos suspeitando, guerreiro. O Brasil está limpo. Completamente limpo. É o que eu tava falando, Gabriel. Brasil. Brasil. Eu tô achando que eu vou botar guerreiro em cada comunidade escondida. Só pra ver se tem movimentação e imagina. O que você acha? Será uma boa. Queria encerrar tudo em cada favela? Por aí, por aí. Mas você acha que vai ficar muito tempo esperando? Às vezes tá limpo mesmo. Ah, você quer fazer isso agora sem falar? É, mais ou menos. Agora eu queria dar uma incomodada. Então, é sem intenção. É incomodada. Tá bom. Seguinte. Vamos pra fora da favela ali próximo da ponte. Todo o comboio. Vamos lá. Seguinte, guerreiros. O Brasil é completamente limpo. Então, pra mim, a missão de defender o nosso país está concluída. Isso aí não tem dúvida. O inimigo ele vem, incomoda ali, mas a gente vai lá e consegue acabar com os planos dele. Então, pra mim, hoje demonstrou que estamos mantendo o padrão e os cidadãos estão até descansando em suas residências. Pode ver que não tem nem cidadão direito na rua. E eles já estão descansando aí, certo? Sim, senhor. Então, hoje, quem é os guerreiros que estão nos blindados mais poderosos aí vão adentrar a fronteira próximo à entrada principal que tem aqui perto, seguindo a estrada ali na frente. Só que os senhores vão aguardar a ordem da outra equipe ou estante que vai estar comigo e vai adentrar por dentro do furo da fronteira que tem ali atrás. Até a área frutífera ali, cultivo de frutas e assim dominando passo a passo. A missão de hoje é dominar toda aquela área ali. Alguma dúvida da missão? Não sou. Não sou. Fantaria, guerreiros. Vambora, vambora, hein? Deixamos nosso carro ali e vamos avançar a fronteira. É, a última vez que a gente subiu aqui deu ruim, hein? Atrás do farol aqui, tá? Um local bom pra esconder. Atrás da casa do farol. Atrás do farol eles vão esconder lá no mar, né, guerreiro? Certamente. Eu tô de parafal hoje, hein? Hoje nós tá de parafal, tio. O parafal é sinistro. O general já tá no meio da moita aqui, eu nem tava vendo ele. Pra meter aquela avançada. Vamos cobrir o maior campo possível, tá? Bora, 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 bora. Agora eles entenderam, agora eles entenderam. Vambora, vambora. Quando tiver que parar, eu mando a tropa parar. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo. Mas não tenta chamar a atenção pro outro lado. Chama lá pra área central. Nossa, aqui vai ser ruim, hein? Quero ver quem vai conseguir pular aqui. Eu lembro desse lugar, velho. Vambora, vambora. Mano, ele tá achando... Opa! Continua a descer. Então, guerreiro. Guerra cai lá embaixo? Calma. Infantaria. Infantaria. Bom jeito, guerreiro. Tô vendo ele ali. Tô vendo ele ali. Tô vendo ele ali. Por aí não dá não! Meu Deus! Ai, general! Ai, general! Ai, general! Fofão vai cair embaixo aí também pra te ajudar. Positivo, guerreiro. Ó a equipe. Vamos mudar a estratégia. Tinha que aí ia dar, não deu não. Caiu mais um aí, Sil. Caiu mais um aí, cuidado. Caiu mais um? Caiu mais um? Tá bem aí, guerreiro. Consegue subir? Sil! Teve um guerreiro que desmaiou aqui, Sil. Vai lá, vai lá. Você quer subir por onde? Você vai cair também, vai. Quantaria, comandante. Aqui dá. Sil, ia te falar que eu subi por aqui. Agora onde eu não me lembro. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Tá subindo errado, tá subindo errado, vem. Calma, calma. Empurra não, vai. Não, não. Vai tentando subir aí, guerreiro. Acho que aí na frente o senhor que sobe. Simão caiu... Ah, vou cair aqui, calma aí, calma aí, calma aí! Ai, guerreiro! Cuidado! Aqui, ó. Simão caiu junto aqui, ó. Ae, ó. É o Virgo pra ajudar aqui. Tem que fazer algum... Tem que fazer algum... Tem que fazer algum... Tem que fazer uma infantaria pra ajudar, guerreiro. Tinha que deixar esse bosta aí. Já fazendo um monte de merda. VTR, vamos lá. Já, vá mirando, já. Pede a Moura pra falar alguma coisa com esse guerreiro. Pede a Moura pra falar alguma coisa. Ô, Moura, tranquilo? Vai, vai. Fala, Moura. Fala com ele, Moura. Ô, Moura, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala, Moura. Você tá muda, Moura? Vai, Moura, avança. Ah, entendi, Moura. Tá subindo pro lado... É aqui, general. Volta, general. Aqui, aqui. Ali o guerreiro ali subindo, né? Tá bom ali. Eita! Pega o guerreiro, pega! Nossa! Que isso? Onde que sobe isso aqui, meu Deus? Sobe virando, guerreiro. Como que ele subir aí? Gente, tá tentando. Cuidado aí, guerreiro. Cuidado aí, guerreiro. Cuidado! Vem reto, general. Vem reto aqui, general. Reto. Consegui, consegui. Opa! 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 Ae! Ae, Moura. É bom cair, né? Aí, ó. Eu vou ficar aqui até amanhã subindo. Pode ir, equipe. Vai avançando até a fronteira e deu ok. Que isso, filha da mãe? Ah, sei lá. O cara até atirou até em mim aqui, palhaço. Pô, demônio. Não atira, não. O cara é só inimigo. Tá bom do caralho. Agora a equipe dos blindados reforçados, hein? Aguarda. Tá subindo a equipe aqui. É, fui. Só subindo aqui, mirando. Pô, tomei uma rajada, velho. Tamo aqui na frente, senhor. Pô, tomei uma rajada aqui que... Acho que o inimigo tá do nosso lado já, hein? Vai, vai, vai. Conseguimos chegar no topo. Conseguimos chegar no topo. Agora a gente tem que ir descendo, tá ligado? Olha o tanto de gente. Que isso, gás? Não tem como, velho. Olha esse... Olha essa galera descendo, velho. Deixa eles irem na frente, ó. Primeiro vai os bucha, né? Pra tomar tiro. Depois a gente bate, ó. Vambora, vambora, vambora. Tá se enrolando, senhor. Diz que vai ir mais rápido. Bela calma, Bela calma, hein? Certo. Quero que a equipe aí que tá em base dos blindados avance. Pode fazer a tomada, Guilherme. Blindado Paraguai é ótimo. É entrando pro estilo. Blindado Paraguai? Eles tão entrando, os blindados nossos. Meu Deus do céu, não era isso não, gente. Era incursionar. É, foi incursionar a pé, senhores. Por que vocês tão com o carro? Faz a tomada, eu não entendi não. Mas vai, faz a tomada aí do local. Qual que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe. Pega na cabeça. Qual que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe. Pega na cabeça. O migala não vai, vai, vai. O migala não vai, não. Vai, vai, vai. O migala não vai, vai, vai. O migala não vai, não. Vai, vai. Tá meio separado. Tá errado isso aqui. Jogada de câmera é sinistra, velho. Tem guerreiro que tá andando sozinho aí. Tem um esquadrão aqui, subida montanha. Não sei se você consegue avisar. Positivo. Então não tá sozinho. Tem guerreiro sozinho. Aí depois a gente é ignorante. Rupa aqui, rapaziada. Aqui na montanha aqui. Tem vários guerreiros aqui. Tão andando ali lá na avenida, lá no começo. Essa tomada agora é da área de frutas aí, tá guerreiro? Avança, 02. Olha os caras subindo lá em cima, lá no topo, lá no topo, lá no topo. Caraca, eu tô de gente lá. Só que eu tô vendo aquele monte de gente lá no topo. Parece formiga. Estamos tomando tudo. Isso daqui é um puta treinamento. Deixa aí. Aí ele vai subir não. Nem se for o meu aranha. É. Uvam invadir. Uvam invadir. Uvam invadir. Uvam invadir. Uvam invadir. Uvam invadir. Por esses estalers aí na frente, senhores. Vamos ver, vamos ver. É, tem lembranças boas daqui, gené. O quê, Guilher? Aí é bom, aí é bom. Foi ele? Foi ele na frente ali, ó. O palhacinho ficou parado. Já tomou-lhe tantas. Já vai ser aqui mesmo. É. Vambora, vambora. Aqui não vai vir gente, guys. Porque eles viram que a gente que já fez aquilo ali, tá ligado? Nunca mais eles vão ficar aqui na fronteira. Mudou, mudou, mudou o esquema deles, ó. Mudou. Eu acho que eles vão pensar duas vezes em ficar nessa fronteira. Olha só. Pículo branco saindo pela fronteira. Olha ali, passou ali agora. Olha o carro branco. Passou lá agora. Bordado. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá, olha lá. O jeito é colocar ali no blindado. Para sair de teu território só de aviões. Eu lembro ele. Quero ver, quero ver ele sair de lá agora. Isso aí. Essa hora já tá procurando abrigo na casa dele. Só tem um aleatório ali, Guilherme. Pega lá. Fiquei sabendo que o CD... Ele gosta dele. Meu Deus. Do nada, Guilherme. Do nada. Ai, ai. Meu Deus do céu. Vai dar merda. Daqui a pouco ele bota a cara aqui. Tomara. Ih, general. O cara respondeu lá, hein? Como ele tá nas entradas. É melhor ver melhor. Que que é isso? É melhor ver melhor. Ih, melhor ver melhor. Já, 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 já. Então ele tá vendo a gente em algum lugar aí, segundo ele. Ah, tá. Ele tá incrível. Tem a visão da alienígena. Vai receber uma ligação aí. O general fica bravo se botar aqui que o nome dele é cara de lua. Acho que se botar lua minguante... Quer pegar isso? Vai ser lua cheia. Cara de lua. Aí. Vamos ver, vamos ver. Mas não fala isso pra ele não que ele vai ficar bem sad. Opa. Você tá meio estranho. Opa. Cadê? Deixa eu ver aqui, calma aqui. Tá difícil. Eu tô vendo, o senhor tá na fronteira aí, né? Quem é do seu? Positivo, positivo. Tá vendo a nossa aí, ó. A gente tá aqui, ó. Parado aqui. Você tá na fazenda, é isso? Eu tô na fazenda. Positivo, positivo. De onde, de onde? Não, não. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Então, mira lá pra mim na fronteira. Você tá olhando a fronteira? Ó. A gente tá olhando aquela dali. Aquela. Certo. E tem uma equipe ali do outro lado, olhando as costas. Tá vendo? Tá ligada. Tá boa, tá boa. É, entendi. Mas tem gente bem avançada lá na fronteira ou só a distância mesmo? Não, não tem ninguém avançado. A gente tava avançado e recuou. Quer que a gente avance mais? É bom ficar lá perto da fronteira. Beleza, beleza. Então, vou avançar com a equipe aqui, beleza? E ligo de lá. Positivo. Tecnologia a favor do EB. Faltaria. É, dá pra ver, dá pra ver. Ele tava lá no negócio de vaca lá. Tá olhando a outra fronteira. KS02. Pra mim, não há inimigo. Não há o... O inimigo... Deve ter mudado a estratégia aí. Vambora. É, porque nós é sinistro, né? A gente meteu bala nos caras. Era pra ter feito aquilo bem antes, tá ligado? Porque eles caras deram um tiro ali. Mas aí tá bom, tá bom. Teve que acontecer algo pra mim poder fazer aquilo, tá ligado? Ô, 01PM, você foi verificar o aeroporto pelo mar? Putaria. Meu Deus do céu. É isso, é isso. Quem que é o guerreiro louco, sozinho? Eu falei no raid ainda. Se tem alguém sozinho, não fala. Ô, guerreiro. Que que esse guerreiro aqui não responde no raid? Ele tá sozinho. Qualquer real. Olha lá quem é. Olha quem é. Fofão. Meu Deus, com essa cara aí dá pra acertar de fácil. Sai do EB. Sai do EB não. Sai do... Fofão trouxa do caralho, velho. Blindado inimigo. Blindado inimigo. Blindado inimigo. Chegou, chegou. Vamos lá, vamos lá. Vai EB. Vai EB. Cerca ele. Cerca ele EB. O nosso não é blindado não, tio. Vocês olham. É, é, é. Cerca, cerca, Edu. Cerca, Edu. Vai EB. Cerca. Cuidado, cuidado. Pode ter outras aí. Olha ele aí, ó. Cerca, guerreiro. Cerca. O nosso chega perto dele. O nosso chega. O nosso chega. Aí, ó. Eita porra. Eita porra. Isso aí, general. Ele é muito forte, guerreiro. Foi pelo túnel. Ele é muito forte, guerreiro. Ele é muito forte. Não, não, não. Ele é muito poderoso. Calma, calma, calma. Não dá, não dá, não dá. Não dá EB. Deixa aí, deixa aí EB. O inimigo deu o QTA. Vamos retornar. Eita, cara. É. É isso. Ele sentiu que tem que ir embora, né? É, ele viu que é a hora dele... Ele rigue. Isso é a 10 ETR blindado atrás dele só. Acho que esse inimigo aí, ele nunca mais sai da base. 10 viaturas cercando ele. Que cena. Eu vi o seu. Ele tem vontade de ter a base o mais rápido possível. Eu não sobrevivi pra ver isso. Regue. Todos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos retornar pra base, galera. Vamos retornar pra base. Esqueça aí. Aí, EB. Aeronave Paraguai é positivo? Positivo. Em ordem. Positivo. Eu disparo perto da aeronave na sua localização aqui. Disparo? Vamos. É, aeronave. Aeronave inimiga atrás do senhor, Raido. Na montanha. Na montanha. Atrás do senhor ali, ó. Aí, 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 aí. Tá dando confronto, tá dando confronto. Vai lá, Raido. Tá atirando. Eu tô vendo daqui, ó. Ixi, eu já não vejo mais. Tem que ir lá pra esquerda. Tá atrás do senhor, Raido. Tá no visual, tá no visual já. Aí. Positivo. Boa, boa, boa. Vamos ver, vamos ver. Não, ele não para de atirar na Raido. Não, mas o Raido tá muito rápido. Vamos lá, galera. Vamos lá que quando derrubar a gente... O carro preta... O carro preta... O carro preta bateu aqui, ó. O veículo, veículo, veículo. Pega. Pega. Eu quero pegar esse aí, velho. Cadê o Raido? Tem barca, hein? Tem uma batida, tem uma batida. Tá armado, tá armado, tá armado. Tem uma batida lá. Tem um fuzil. Só o necessário, por gentileza. Tem um fuzil. Fuzil, fuzil. Fuzil. Aí na freira. Aqui embaixo está a ponte aqui, senhor. A do Brasil. A inimigos! Fuzil. Fuzil. Lá, 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 lá na frente. Lá na frente. Lá, lá, lá. Cesse no carro, cesse no carro, cesse no carro. Senhores, só o necessário pra gente alimentar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá meio, tá meio. Bala tá com ela ali embaixo, general. Tá batida, batida. Calma, pode ser a B aí, hein. Cuidado. Nem B não, nem B não. Não, tô pedindo cuidado. Fica até a... A bola comeu ali, fi. Bora, B. Bora, B. Bora, bora, bora. Fih, depois você pega esse... Deixa esse veículo, deixa. A bola comeu, véi. Tá desgramo. Deixa, deixa, deixa. Larga o inimigo aí também. Ô, B. Só tá garantindo. Vambora, vambora. Vamos, vamos, vamos. Olha aí, sua arma é boa, hein. Sua arma é boa, hein. Boa arma, hein. O cara deu um tiro e quase que morre, burro. É. O Raidu não responde, Raidu. Cadê o Raidu, pô? Tô aqui, senhores. Vamo vai, Guerreiro. Tá ali. Em cima de nós, Raidu. É aqui em cima de nós, é, B. Em cima de nós aqui, General. É em cima de nós. Vem, vem, vem. Aê, Raidu, bate ao de frente, vai. Visual, visual. É nosso. Apareceu isso aqui, tu viu? Aê, vai, vai, vai. Então vai, Raidu. Então vai, Raidu. Pera aí, Zineu. Pega aqui a direita. Vamo, é, B. Vamo ver, Zineu. Isso é um lixo, véi. Pega para a viatura. Pega para a viatura. Deixa ele descer, raja ele, raja ele. Vem recuando, o pessoal do helicóptero vem recuando pra nós. Vem, vem. Vem recuando, vem recuando, vem recuando. Rapazes e ruas. Vamos avançando pra derrubar ele, rápido. Boa, boa! Bom, voltar ele não volta mais, não. Caiu alguém, Raidu? Não, né? Boa, boa. Caralho, olha o doideiro. Estou puxando a arma e não vinha, velho. O blindado inimigo está ali na frente, hein. Para de esquerda aqui, na esquerda. Olha o blindado na nossa frente, nossa frente, nossa frente. Está na avenida, na avenida. Olha o carro branco, olha lá, o carro branco. Mete o balão. É na nossa frente, nossa frente. Tem blindado, tem blindado, tem blindado, tem blindado. Então para, vamos, vamos para casa. Aqui, 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 vamos para cá aqui, 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 aqui. Isso, boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não dá para ver, cadê o general, velho? Lançar só lá, osco. Cuidado, cuidado. Vem junto, vem junto, vem junto. Vamos, senhor, vamos. Olha lá, estão rajando o blindado, boa. Tem mais um lá, tem mais um lá, tem mais um. Toma aquela casa branca lá, hein. Vai, garante lá, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tiro. Aqui é o TG, eu estou no caminho. Do carro já foi abatido, do carro já foi abatido. Garante o carro aí, vai. Cuidado com fogo amigo, cuidado com fogo amigo. Calma. Cadê o blindado? Cadê o blindado? Cadê o blindado? Correu? Correu, correu. A porta deles caiu. Eles são desembarcados, eles são desembarcados na área verde. Tem um lá do blindado deles, senhor. Onde, onde? Embaixo da ponte, senhor. Cuidado aí, ó, debaixo da ponte. Na direita, senhor. Calma, senhoras. Tem uma laranja em cima, eles estão na frente, senhor. Aí, vocês ouviram, senhoras, ouviram, hein. Total, total. Dei ganhar essa casa aqui também, para poder ver. Cadê, 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 cadê? Doze horas. Está ali naquela casa ali? É senhor, aqui, doze horas aqui, ó. Está vendo? Atrás dessa laranja, eu continuo embaixo da ponte. Estava ali, desembarcou. Eu não sei se todos entraram no blindado, tá? Ali na frente é EB, ó. Cuidado. Está avançando sozinho, palhaço. Eu quero o nome do idiota ficar avançando, hein. É Roma 9. Você vai ficar avançando sozinho aí, palhaço? Vai, vai. Não deixa sair, não. Avança, avança. Cuidado com o fogo é muito, senhoras. Enche de bala, vai. Mete bala em toda moeda que vocês veem na sua frente, vai. Vai, 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 vai. Tropa paraquedista. Vai, vai, vai. Fica com esse carro aqui. Abatindo na fábrica. Avança, hein. Guerreiros, OTK, Guerreiros. Abatindo na fábrica. Azul, azul. Cuidado, cuidado. Está lá na fábrica. Está lá na fábrica. Mas eu vou pesquisar deles. Abatindo mais um na fábrica. Aqui é EB. Cuidado, cuidado. Tem fábrica. Ali é tudo é EB. Ali é tudo é EB. Eles estão lá dentro. Eles estão lá dentro. Tem que fazer vazar gasolina. Eles estão atacando. Atenção EB. Eles estão atacando próximo ao blindado do 6 roda. Eles estão vindo para cá. A gente tem que pegar ali, costa do... A gente tem que pegar ali. Tem uma cara lá. Tem uma cara lá. Abatido. Boa, boa. Ali, ó. Vem comigo. Vem comigo aqui. Vem. eu tô sem munição, não dá pra me atirar mais, eu não dá pra atirar mais, tô sem munição, meu deus abateu o cara de bicicleta velho, minha mãe do céu, minha mãe do céu, era uma bike, vambora, 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 ai caralho, jogado ai de cima não sou arrombado, ai, na montanha, na montanha, do lado da fábrica, do lado da fábrica, eu não tô vendo, não tô vendo, fala pra mim, na reta aqui, na reta aqui, na reta aqui, ô general, lá em cima na montanha, lá em cima na montanha, lá no topo, na direção do trilho de trem, lá em cima lá no topo tem cinco cara armado, tô vendo eb avançando, vambora, vambora eb, eu tô ficando sem munição aqui, alguém trouxe munição de fábrica ai? Já consegui a munição aqui, vamos progredir lá pra montanha, Brasil, 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 aparelho de tirando blindado, vou confirmar se tem p1, senhor, 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 se informe, tem uma VTR do AB e retornou, tá retornando, tá tirando blindado, olha os carros dos caras, olha o carro dos caras aqui, ó, tem lá em cima, tem lá em cima, lá em cima da montanha, eles tão bem em cima, bem em cima, bem em cima senhor, guerreiro 1, vai, guerreiro, vai, guerreiro, vai, guerreiro, vai, O que é isso? A gente tava lá agora. Tem inimigo lá? Tem, tem. Acima do torneio maior, acima do torneio maior e o ganheiro tão posicionado. Vambora, vambora, tem que descer de novo agora. Um EB caiu, um EB caiu na nossa frente aqui ó, na nossa frente. Ó o guerreiro tá aí desse lado esquerdo aí ó. Pelo amor de Deus, guerreiro! Pelo amor de Deus! Não tem condição nenhuma! Pega o carro do inimigo da minha frente aqui, tenta dar fuga! Ó o cara lá, o cara lá! Abatido mais um na montanha. Boa! Pô, se o Romanov tá jogando sozinho, porra! Você vê que do outro lado, bate o cara que tava aqui. Preciso do informe do guerreiro que tá lá na fábrica. É inimigo, ele já foi abatido. Ele tá em cima de um tonel, ele tá em cima de um tonel. Positivo! Tem visão, tem visão dele, ele tá lá no topo, general, lá no topo. Positivo, nós estamos cravados, guerreiro. Se ele vacilar, ele morre. Se ele não vai diminuir. Senhores, atingiu! O cara lá no topo, não dá pra acertar ele, velho! O cara tá no do Paraguai sentido a rodovia aí, senhor! Tá conseguindo? Deixa ele passar de novo aqui! Deixa, deixa ele passar no tringuinho! Tô vendo ele retornando lá pro Paraguai, ó! Retornando pro Paraguai, senhor! Não, tá retornando. Tá bom também. O que pararam vai? Tá tirando o senhor daí. Abatido! Abatido! Boa o guerreiro! Próxima UL tem inimigo. Ebi, tem blindados do Ebi? Tem guerreiros blindados do Ebi? Ah não, última forma, última forma, última forma. Última forma, última forma. Caiu. Vai, vai, tá ali o cara ali. Netball nessa moita aí, atrás do L. Pessoal da montanha, é pirina é curta, ele tá guerreiro. É um inimigo escondido, cara. Não sei se é o Ebi na televisão, se é da fronteira, que é o cara apagando isso maior. Positivo, positivo. É o Ebi aqui, ó. É o Ebi, é o Ebi, né? Brasil! Boa, cara. Apaga ali. Tem um blindado de Ebi no Paraguai lá. Mas do outro lado da rodovia, positivo. Tem guerreiros paraguais lá nas moitas, positivo. Que preto. O cara subiu pela escada aqui, foi lá no topo, velho. Lá em cima, mano! Lá em cima da montanha! Ebi, lá no topo, topo! Positivo, positivo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, cadê todo mundo? Vem, gente, gente. Bora, bora, bora. Avança reta, avança reta. Vem, vem, vem. Vão tomar lá de novo. Lá na frente, vai. Reto, reto. Vamos voltar pro nosso VTR pra olhar. Pensa, o Ebi está atravessando a rua. Tem Paraguai desse outro lado, senhor. Aí, eu tá vendo, né? De preto. Cuidado, cuidado. De preto, hein? Por que esse cara caiu? Meu Deus. Cuidado. Cuidado do pé das VTR, hein? Tem nosso caído do pé da VTR lá. Pode ter a gente lá. Tem guerreiro nosso caído do pé da VTR. Cuidado, hein? Cuidado, senhores. Pode ter inimigo aí na frente. Pode ter inimigo aí na fronteira. A gente acha que o blindado eu dropo aqui, viu, guerreiro? Aqui na frente. É, vamo avançando, vamo avançando, rápido. Alguém tem o visual do VTR deles? Negativo. Seis horas, tá enguiçado lá pra horas da fronteira, senhor. Tinha outro, tinha outro. Tinha outro, tinha outro. Tem outro, tem outro. O general caiu, ele tá ali na VTR, hein? Voltando. Vamos, vamos retornar. O Oliveira, ele caiu. Vambora. Boa, boa. Só atirar esse carro lá e botar lá na ala médica, vai. Positivo. Tem que procurar o Oliveira, tá guerreiro. Falar, viu, guerreiro. É. Complicado, viu? Percebi que o próprio EB se perde em campo de batalha, viu. É, ouça. Guerreiro atirando em guerreiro, tá complicado isso aí. Cadê o Romanoff? Seu, eu acho que seria bom fazer um treinamento de guerra igual que ele... Não, 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 não. Vai, fala, filho. Ô, Ciro. É o filho do general. Olha lá. É o filho do general lá, cara de lua do caralho. Ele só subiu pra cima da ponte e foi rei. Subiu. E abandonou nós e foi sozinho. General da Silva. Cadê, cadê o Romanoff? Cadê, tá? Mancando aqui. Tá mancando, Romanoff? Por que que você tá mancando? Tomou pedrada do colega, cara. Eu tomei pedrada, não. Tomou pedrada do colega? É, acho que ele chutou a pedra a pedra vem de mim. Ah, ele já deu remédio pra ele aqui? Já deu remédio? Ah, senhor. Eu tô com fio aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá dando sermão no filho dele na frente de toda dele. Já tomou? Já fizeram o remédio? Sim, sim. Cadê o Romanoff? Oi. Já tomou remédio? Já, senhor. Bom, vem cá. Vem cá. Vem comigo, vem. Vai lá dentro e tira o seu armamento. Vai, palhaço. Vai. Rápido. Tá achando que é o Rambo, né? Andando sozinho, dando tiro. Tá matando um cara que nem sabia não, filho. Qual que foi o informe dele aqui? Então, ele tá achando que ele é o Rambo do exército. Ele tá ruxando sozinho na frente. Tá limpando a área sozinho. Tá achando que é a infantaria sozinho. Não, aquela hora eu tava com mais dois. Tava sozinho. Ô, major. Major. Vem aqui, major. Vem aqui. Eu tô louco ouvi esse cara andando sozinho toda hora? Pô, Guedes. Eu tava lá na frente. Não, então. Então, então. Na montanha, andando sozinho também. Não, na montanha eu tava com mais dois. Tava andando sozinho lá do outro lado. Você foi lá pro outro lado sozinho avançando no cara. Não dá de doido, não. Ah, eu tava bobeando lá, senhor? Tava bobeando, né? Vambora. Bobeando. Vambora. Vai lá, sustenta aí. Não adianta. Você matou. Matou pra caralho. Mas e se morre? Pô, senhor. Você teve treinamento, né? Cai de pedrada dos outros. É, mas você teve treinamento. Você sabe que não pode andar sozinho, né? É isso aí, senhor. É, então. É a lei, né? Tava modulando que tinha um cara ali. Todo mundo foi correndo ali pra pegar o carro. O cara que tava até comigo roubou o carro do general lá. Então, mas tem que ir junto, entendeu? Sozinho é osso. Vai ter companhia aí, é? Vai, vai ter companhia. Meu Deus, a bochecha tá preso. Vai ficar junto com ele, pronto. Aí, ó. O que aconteceu com a bochecha? A bochecha deve ter feito alguma merda aí, né? Não é possível. É, bochecha. Tava perdido o número de P1 no AVTR ou 03? O filho do cara de novo. Aí, o colega dele. Pai e filha lá, pai e filha. Né? Ele pegou todo mundo no colega dele. Largou todo mundo, pegou a AVTR e saiu o que lá. Não, ele não pediu o P1, não. Tá ponderando o general? Vai, ô palhaço. Vai. Tirou coisa dele? Você tem espaço aí, ô 01? Tira ou falta as duas armas, eu acho. Tá achando que ele é o exército sozinho pra ficar avançando. Tá avançando sozinho isso aí. Ah, tinha uns caras poupiando lá, eu fui pra cima. Até, mas você vai junto. Chama alguém pro seu lado, não ficar andando sozinho. Então, senhor, eu chamei. Mas ninguém foi, então você fica. Negativo? Negativo? Ele não chamou não? Você não desmaiou não? Aí, ó. Desmaio, fica aí. Mas sabe onde que eu desmaio? Hum... Você sabe onde que eu desmaio? Lá perto do clonel, porque eu fui pedrado de pedra. Tem muito o que conversar aí, aparentemente, né? Ah, não, não, não. Bom trabalho pra vocês aí. Valeu, valeu. Então é isso aí, guys. Se é que você gostar, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho. Tá, tá, tá. Tá com o seu filho, seu trouxa. Tchau, tchau.